e hoje estamos nesse bichão aqui ó tem mais ali ó tem ali ó vou mostrar uma turma bem ali agora tá aí ó 5 cachorro tá vendo gente eu não sei se eu para aqui para parar aqui porque aqui é muito perigoso então um lugar muito perigoso aqui entendeu se eu for parar aqui vou ter que parar rapidinho 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 gente entendeu lá botei comida para eles ali ó vou ter que encerrar aqui gente que tô num lugar muito perigoso eu acho que tem muito malandro aqui ó entendeu é muito perigoso vou sair agora eu não costumo parar aqui esse matagal aqui ó tem muito bandido aqui ó malandro entendeu é eu passei ali agora tinha muito cachorro ali muito mas eu não posso parar para por aqui não que que tem muito malandro malandro aqui ó e é um lugar muito perigoso esse setor que eu tô aqui é muito perigoso entendeu perigoso demais então aqui para mim ser rendida daqui para ali viu gente esse setor aqui é muito complicado de alimentar os cachorros gente custa o canal compartilha comenta no youtube lá ajuda o canal lá no instagram eu vou lá ajuda lá tá bom tem lugar que eu paro gente tipo ó para poder alimentar os cachorros mais ó dos gatinhos ali ó mas tem lugar que eu não posso de maneira como parar gente se eu parar é perigoso entendeu aqui na cidade tem uns lugares muito perigosos entendeu então não é qualquer lugar que eu posso parar não aí 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 gente eu só posso parar eu sei que eu tô seguro eu vou mostrar para vocês outro setor que é perigoso vou desligar até a câmera para não deixar a câmera ligada entendeu pessoal resolveu vocês vão ver como é perigoso